E aí pessoal, beleza? VS300 aí galera, vamos fazer uma revisão geral nela, tá? Aquela geralzona, prêmio, top E o cliente trouxe aqui um kit já de relação novo, né? Esse kit Durago com a corrente CZChine A gente vai tá trocando o kit aí, desmontei aqui, tirei as capas de pinhão, capa corrente aqui pra dar uma lavada, né? Vou dar uma lavada aqui nessa parte de trás pra ficar fácil na hora de mexer lá E aí a limpeza lá na rampa fica mais simples Galera, essa motoca ela veio lá de São Paulo, cara O camarada rodou mais de 900km pra trazer a moto aqui pra gente fazer uma revisão Isso aqui dá moral pra gente, hein? Cê tá doido? 900km é motivo de orgulho aí, né? Trabalho da gente aí, galera, dando aquela moral aí, tendo todo esse trabalho, né? Veio, trouxe, deixou aí, foi embora, depois voltar pra buscar Né? Então a gente fica feliz aí com tudo isso Aí, ó, São Paulo, galera 900km É muito chão, não é? A gente vai dar aquele talento e começar fazendo a limpeza nela aí E destrinchar a máquina aí Aí pra frente vai ter os vídeos aí E não esquece não, fortalecer o canal, deixa aquele likezão pra nós Valeu! Tchau! 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 Tchau!